Você já se perguntou por que muitos vereadores não fazem nada e acabam sendo reeleitos? Essa é uma dúvida de muitas pessoas. Hoje vamos falar sobre um problema sério, a reeleição de vereadores corruptos e a compra de votos. A questão é, quem vota e por quê? Muitas pessoas ainda se vendem por uma simples cesta básica. Vereadores corruptos pagam contas pessoais, organizam aniversários, arrumam empregos em prefeituras, pagam exames e até dão pequenas quantias em dinheiro. Quando um vereador corrupto compra votos e é reeleito, isso significa que as pessoas também estão se vendendo. Vale a pena vender seus direitos durante quatro anos? Esses vereadores não irão fazer valer as suas funções nas câmaras legislativas. É um ciclo vicioso que prejudica todos nós. Precisamos refletir sobre o impacto dessas escolhas. Faça diferente nessas eleições, não venda seu voto, vote por convicção. Vamos colocar bons legisladores nas câmaras municipais e garantir que o nosso futuro está em boas mãos. O voto consciente pode fazer a diferença. Vote consciente, o futuro está em suas mãos.